Carlos Sainz foi punido pelo toque em Piastri e Mercedes perdendo para a equipe cliente. Vamos falar sobre tudo isso agora. A Instant Gaming tem os melhores preços de jogos, entra aí na descrição, o link está aí para vocês com descontos, inclusive, no Fórmula 1 24 já para Xbox. E tem a Paddock BR com camisetas excepcionais, inclusive, do Lando Norris. Entra aí, cupom RessacF1 para desconto e frete grátis. Olá, amigo do RessacaF1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois bem, vamos ainda falar sobre o Grande Prêmio de Miami e seus desdobramentos, o que está acontecendo. Começando com a punição para Carlos Sainz, conforme citei no vídeo anterior, que eu iria comentar no vídeo de agora. Para você que não está sabendo, após a corrida, Carlos Sainz foi punido por conta do toque em Oscar Piastri no momento da ultrapassagem. Ele dá uma perdida ali no carro, com isso dá uma espalhada e você vê que toca no Piastri, o Piastri tem a sua asa dianteira danificada e aí acaba sendo prejudicado, vai para os boxes posteriormente e tal, e volta lá atrás tendo que escalar o pelotão e obviamente não consegue um resultado expressivo. Bom, a punição saiu para o Sainz. Tem gente defendendo, falando que como ele danificou a asa do Piastri, ele deveria ser punido. Tem outras pessoas falando que não deveria rolar a punição. Preciso nem dizer que eu particularmente não puniria, né? E eu não puniria por julgar por ser uma disputa de corrida, uma disputa normal de posição e que deu um azar ali de ter um toque, ainda mais que são carros gigantescos, você facilita muito os toques com esses carros gigantescos. Só que o cenário do final de semana, o saldo do final de semana, ele foi isso aí mesmo. Você quer ultrapassar fora do DRS, você corre o risco de ser punido. É basicamente isso que aconteceu. E nesse caso ele estava vindo do DRS, né? E aí foi disputar a frenagem. Então disputar a frenagem por si só já é algo que está gerando um certo receio por parte da direção de prova. Da direção não, né? Mas dos comissários e aí eles vão lá e punem o cara. Eu acredito que é um caminho muito perigoso quando você pune esse tipo de ação, porque em outras corridas você não puniu esse tipo de ação. E em outras corridas que vão vir, você não vai punir esse tipo de ação. E aí passa aquela sensação que o Alonso citou durante o final de semana e que não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que ele fala. Que se é britânico, o cara tem um outro tratamento. Eu não vou entrar no mérito de se o cara é britânico, não é? No caso ali, nenhum dos dois são britânicos nesse caso que nós estamos falando. Mas fato é que existe uma inconstância grande, ainda mais por se tratar de interpretação e de você mudar sempre os comissários. Então você tem um problema de inconstância das punições. E aí o Sainz, por exemplo, pode se sentir prejudicado se na próxima corrida alguém fizer uma ultrapassagem parecida com a que ele fez e aí não ser punido. E aí gera esse tipo de debate. Só que eu sei que as pessoas tendem a ir pra um lado bem ditatorial da coisa em que se puniu agora, então deve punir todos. E eu sou do contrário. Você não deveria punir os próximos. Pra justamente não encorajar essa prática por parte dos pilotos de pedir punição por tudo. Então eu fiquei assim, surpreso com a punição ao Carlos Sainz. Já não tinha gostado da punição ao Stroll e também a punição ao Magnussen durante a corrida. Pra mim, casos de corrida totalmente. Não tinha por que punir. E no final nós estamos vendo que é isso mesmo que a Fórmula 1 se tornou desde 2011. Se você quer ter disputa, você vai ter um monte de pilotos chorando no rádio pedindo punição pro adversário porque foi ultrapassado. É uma pena. É uma pena. A categoria rainha não sabe mais o que é ter competição e conseguiu enfiar na cabeça do público que qualquer ultrapassagem, que qualquer frenagem mais elaborada, que qualquer toque, tentou por fora, tentou por dentro, tocou na linha, não sei o que, tudo é passível de punição. Deu X, não deu X, fez um Y, rodou. Tudo é punição. Infelizmente, esse é o nível que está hoje a categoria. Eu quero saber a sua opinião. Eu acho que aqui no YouTube o pessoal tende a concordar mais comigo do que lá no Twitter. No Twitter o pessoal quer que puna tudo e todo. Se o cara entrou no carro com o pé esquerdo ao invés do direito, tem que ser punido. No Twitter o negócio é um pouco mais hardcore. Aqui no YouTube eu acho que vocês têm uma visão mais liberal de corrida. Mas enfim, quero saber, diz aí nos comentários. Agora nós temos um ponto muito importante sobre essa vitória do Lando Norris e sobre a atualização da McLaren, que talvez as pessoas ainda não tenham pensado bem, que é o seguinte. Se você olhar esse gráfico que está passando aí na sua tela agora, do ritmo de corrida, você vai ver que a Mercedes, a melhor Mercedes, que foi a do Lewis Hamilton, ficou atrás da pior McLaren. E não só isso. A McLaren trouxe uma atualização que ganhou aí cerca de 4 décimos, pelo que está sendo dito, e o carro do Piastri estava com metade das atualizações e curiosamente essa metade deu 2 décimos de performance. Por que curiosamente? Porque não é porque você tem metade da atualização que você vai ter metade da performance, depende muito da peça que você tem. Mas nesse caso acabou ficando certinho. Metade da atualização, metade da performance. A McLaren no ano passado já tinha feito um salto absurdo, um dos maiores da história no meio de temporada. A Aston Martin fez um salto também absurdo de uma temporada para outra no ano passado. Esse ano está andando para trás. Mas fato é, no regulamento de efeito solo, em 3 temporadas, já contando com 24, em 2 a Mercedes tem tomado pau das equipes clientes. E isso está sendo alarmante. Por que? O motor é feito para o carro Mercedes, tudo é feito baseado no carro Mercedes, e quando vai para a pista o carro não funciona. E as clientes que não têm um motor necessariamente para o seu spec, que elas têm que se adaptar à especificação do motor, a como o motor tem de estrutura, etc. Elas estão andando muito melhor. Inclusive com a Aston Martin conquistando pódios no ano passado, e a McLaren também conquistou pódios no ano passado, mas agora até vem sendo uma corrida. Então olha só o limbo em que a Mercedes se colocou e a vergonha que ela está passando ao ver uma equipe cliente ganhando dela e por muito. É parecido com a Renault e a Red Bull naquele período do Vettel. É motivo de vergonha na Fórmula 1 você ser uma equipe de fábrica e tomar pau de uma equipe cliente. É como se a Haas ganhar da Ferrari. É, assim, é vergonhoso para a equipe ter esse tipo de situação. Só que não para por aí. Se você considerar que a melhor corrida do Hamilton em 2024, conforme o gráfico mostra para vocês, foi essa aí, você está vendo que não é uma coisa isolada que acontece uma corrida ou outra. É uma Mercedes que anda para trás, uma McLaren que evolui, uma Aston Martin que por vezes até bate de frente com a Mercedes, e que hoje, eu acho que se a gente sair perguntando para qualquer fã de Fórmula 1, independentemente de para quem torça, quanto tempo acompanha em Fórmula 1 ou o que for, ele vai dizer que a McLaren tem mais chances de bater de frente com a Red Bull do que a Mercedes. A McLaren está mais organizada do que a Mercedes. A McLaren hoje se apresenta como uma equipe mais confiável do que a Mercedes, e isso foi um reflexo, a vitória foi um reflexo de todo esse bastidor lá em Miami. A McLaren vencer essa corrida não foi um acaso no sentido de que eles estão muito ruins, não, eles estão melhorando, e a Mercedes piorando. Uma equipe que tem uma estrutura de ponta, que tem mais de mil funcionários trabalhando na Fórmula 1, tem dinheiro a rodo para poder investir no projeto Fórmula 1, tem pessoas extremamente capacitadas, de altíssimo nível em todas as áreas, e simplesmente não conseguem performar. Enquanto a McLaren, que não tem a mesma estrutura, por mais que também tenha gente muito capacitada, e vive uma crise financeira, está conseguindo evoluir. Então a vitória do Lando Norris acaba sendo um tapa na cara da Mercedes também. Não é somente uma questão da gente olhar e falar, poxa, legal, a McLaren voltou a vencer, poxa, que legal, a McLaren agora está despontando aí como uma das principais forças e tal. Não é só isso. Nós estamos falando de uma Mercedes tomando um tapa na cara da equipe cliente. E isso pode ter implicações para o futuro. Vamos ver o que acontece, porque tem até umas conversas que a McLaren poderia fechar com outros fabricantes de 2030 em diante, né? Mas já seria visando essa ruptura com a Mercedes. Mas vamos ver, tem muita coisa para acontecer, a gente não sabe nem de 26 ainda, quanto mais 2030 ou dos regulamentos, mas vamos ficar de olho nisso e acompanhar a evolução da McLaren contra a sua equipe parceira de motores Mercedes. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!